Quantos anos você tem? Se você é uma pessoa mais madura, com certeza já parou pra pensar nas mudanças de uns tempos pra cá, no que diz respeito aos relacionamentos afetivos, né? Mais precisamente falando aí sobre sexo e seus prazeres. Mas será que essas mudanças são positivas? Como é que a gente pode enxergar o futuro do amor? É esse papo interessante que eu vou ter agora com o conselheiro sexual, Marcos Santos. Boa tarde! Bem-vindo, Marcos. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigado pelo convite, Gisele. A gente que agradece. Marcos, quando eu fiquei sabendo do nosso assunto, eu pensei, tá, que novas formas de amar? Que novas formas de amar são essas? Pois é, o conceito do amor é muito amplo, né? A gente tem um histórico pra visualizar que ainda predomina hoje uma ideia de amor romântico, que seria uma referência principal. Só que o amor romântico, ele tá caindo em desuso. As pessoas não extraem respostas suficientes pras suas frustrações também no amor. Então, novas formas de amar é sinônimo de uma nova forma de se relacionar. Inclusive, novas formas de se relacionar afetivo e sexualmente também, que é o que a gente preza aí como sendo uma tendência possível e provável, né? Existe um movimento muito nítido hoje nas relações afetivas, que deixa claro que o tradicional ainda impera, ainda está presente, né? O namoro, o casamento, constituição familiar, filhos. Porém, a visão moderna que já está acontecendo hoje é que as pessoas utilizam-se ainda desse modelo tradicional para configurar a sua parceria, porém adotam novas posturas, né? E é o que eu presencio muitas vezes no meu consultório. Aquela análise de casais muito antigos, né? 20 anos de casado, já tiveram filhos, já concluíram ali os seus objetivos maiores, já alcançaram os seus desejos principais. E começam a perceber que a relação não se sustenta por si só naquele modelo antiquado. Ou seja, criam-se novas estratégias, né? Até porque o molde das famílias era diferente, né? Casava-se para ser para sempre, a família continuava junta pelo todo e não pela felicidade de um. Sim, sim. É uma tendência, acho que muito forte hoje, as pessoas buscarem na individualidade a sua satisfação pessoal a partir do consenso com a parceria ou qualquer tipo de relação que vai estabelecer, independente de estar casado ou não. Que a tendência mais forte hoje é as pessoas querem se unir, sim. Se juntar, morar junto, ficar lá numa condição estável, de certa maneira. É uma parceria afetiva, sexual, financeira. Tem várias condições para ser analisadas, né? Quando a gente fala do amor propriamente, o amor continua existindo, ele vai continuar sendo uma premissa da relação também que se estabelece, mas ele é construído ao longo da vida, ele não é uma coisa estática e também não é uma coisa efêmera como a paixão, né? Porque a paixão está meio que relacionada e confunde as pessoas um pouco, né? Paixão é desejo, é motivação sexual também e ela acaba. Ela pode voltar, às vezes na mesma pessoa, configurada numa outra proposta também de relação. Que é interessante perceber que os casais se permitem mais hoje conversar abertamente sobre o que querem e as novas práticas vão determinar as novas formas de amar. O que a gente pode fazer hoje? Um casal que já está há muito tempo junto, um casal que se separou e divorciou e acha que não pode mais ter vínculo, não pode mais ter nem afetividade com o ex ou com a ex, né? Antigamente o pessoal separava do namoro, do casamento, achava que era também para sempre, né? Separa-se e nunca mais quero saber dessa pessoa. É inimigo. Mas as pessoas mudam com o tempo, até isso a gente pode perceber, né? Os casais separam, mudam, se interessam novamente, despertam novos desejos e isso acaba sendo uma tendência também. Amadurecem, né? Bastante. Aprendem muitas coisas diferentes que não são aquela realidade que ele estava acostumado a ver. Mas o que as pessoas hoje precisam, quais as habilidades, vamos dizer assim, para essas novas formas de amar? O que as pessoas precisam estar dispostas a permitir compreender para que estejam bem, sexual, amorosamente? É, eu diria que sempre existe uma confluência de esforços para se estabelecer uma parceria de dupla, que seria o mais tradicional, né? Eu já vejo até que a tendência talvez não sejam tão fixadas na dupla, né? Principalmente as relações abertas, poliamor, as estratégias que as pessoas se agrupam, né? Entre pares. Mas eu penso que quando se forma uma parceria, no mínimo há de se levar em consideração o desejo individual, cada um ter um objetivo, ter uma meta, ter uma vontade e estabelecer critérios da parceria. Que seria não um regramento, não um contrato, nem um juramento, mas sim um consenso. É um acordo mútuo e vamos falar francamente, vamos ser mais honestos, né? Falar abertamente do que se gosta e do que se deseja, porque muitas vezes se esconde isso, né? As relações são mascaradas, né? O desejo acaba sendo omitido. Ou acreditas que seja desejo, inclusive sexual, só pelo par, por aquela pessoa. E a gente sabe que na prática isso não acontece. As pessoas desejam, as pessoas diversificam, buscam outras atividades e muitas vezes vai repercutindo naquela relação que não foi bem acordada, né? Não foi justificada. As pessoas acabam tendo amantes, acabam buscando fora do casamento. Então, não há acordos bem definidos nessa percepção de que, olha, eu tenho desejo, eu tenho vontade, mas há um acordo comum até onde pode ser praticado alguma questão de ordem sexual também. Certo, não é uma regra, né? Só a restrição. Mas se tiver de comum acordo e ninguém fica ferido, certo? Sim, a gente pensa as práticas, né? Por que o pessoal pratica swing? Ou por que existe essa questão de ordem sexual prática, né? Às vezes não tem relação com vínculo afetivo nenhum, né? Há pessoas que podem achar que isso pode significar um distúrbio da sociedade. O que você acha? Eu diria que é sintoma social de cada tempo e cada geração aparecer uma nova forma de se relacionar. Seja para o bem ou para o mal, para o bem-estar ou mal-estar. Então, quem se sente mal em praticar uma coisa dessa, realmente tem um transtorno aí, uma questão que seria particular. Inclusive a própria relação, né? Alguém impôs isso? Acho que não se pratica nada por imposição, né? O casal está fazendo uma prática que só uma das partes tem interesse naquilo, né? Por que a gente vai abrir a relação se uma das partes não quer abrir a relação? Não se estabelece um acordo honesto, né? Sincero. Às vezes tem aquela condição de submissão de uma das partes que faz e cede muitas vezes e não há equilíbrio dessa balança. Então, se a parceria não é um acordo e consenso, vai acontecer muitas vezes a relação até abusiva, né? Que é o que a gente percebe hoje. Exatamente. Legal a gente entender que estamos sempre em transformação. Isso inclui as nossas formas de amar, a nossa sexualidade e muitas outras coisas da nossa vida, como tudo que nos cerca. Marcos, obrigada por estar aqui. Imagina, obrigado pela atenção. Até a próxima. Até mais.